Bom, já se tornou polêmica a questão dos pedágios aqui na região sul do Estado. Dessa vez estou aqui com um dos representantes da Forcri para falar um pouco melhor. Tito Góes, o pedágio, as praças de pedágio, são benéficas ao sul de Santa Catarina? Nós acreditamos do Forcri que esse investimento de 7 bilhões e 300 milhões vai implementar um grande desenvolvimento no sul do Estado. E com a judicialização que a FECAM vem falando que vai promover, isso ocorrerá um retardo em investimentos na nossa planta rodoviária e com isso nós trarão um atraso nos investimentos decorrentes da boa infraestrutura. Então, a questão do pedágio, ninguém de nós quer pagar. Mas nós temos que entender o seguinte, que o governo federal não dispõe do dinheiro e a única maneira que há exemplo do mundo inteiro é transferir as rodovias à iniciativa privada para que essas empresas façam investimentos e, certamente, elas também têm que receber o investimento, o retorno do investimento que elas fazem ou irão fazer. E o pedágio é a maneira encontrada para ressarcir os cofres dessas empresas pelos investimentos que eles farão. Hoje se vê muitos prefeitos da região falando pela quantidade de praças de pedágio e também pelos valores. Isso é algo que chama a atenção. É, se a gente pensar, o comparativo que vem sendo feito é o trecho Florianópolis, a divisa lá com o Paraná e o trecho Florianópolis com a divisa sul. Mas se a gente visitar, viajar pelo país, aqui no Rio Grande do Sul nós pagamos pedágio bem maiores do que são praticados hoje no estado. E o que se tem aí de informação é que o pedágio irá em torno de 5, 5,12 centavos. Mas nós temos que ter presentes é o seguinte, ou nós recebemos esse investimento e arcamos com esse custo ou nós não vamos receber o investimento. Só para você ter ideia, a judicialização, ela pode retardar essa construção, esse investimento, por 5, 10 anos. E nesse tempo, a gente consegue imaginar o sul do estado daqui a 5, 10 anos com um volume crescente de imóveis sem que nós tenhamos as rodovias adequadas, sem que nós tenhamos as manutenções, sem que nós tenhamos as estradas vicinais, sem que nós tenhamos os acessos. A rodovia, o investimento da rodovia, ela vai trazer o quê? Um fluxo para a excluação dos nossos produtos, para recebimento de novos produtos também, um tráfico com maior segurança, não é? O leito de pista sempre conservado, que hoje a gente sai, BR afora, tem momentos que a gente se depara com verdadeiras crateras. Então, a nossa preocupação é essa. E é uma preocupação de que se está discutindo aí, é um valor, assim, só para exemplificar, um valor de quatro pedagens do quinto é o valor de um refrigerante, de um pão de queijo. Então, assim, é uma gritaria muito grande para que um resultado que nós poderemos alcançar, muito significativo. Especialmente a questão de segurança para quem transita na BR-101.